O segundo encontro técnico Vito Agro foi realizado na Serra do Quilombo, na fazenda Marcelino Maria 1, em Bom Jesus, Piauí. Tivemos a presença de produtores rurais, técnicos, agrônomos e envolvidos no agro. Foram aproximadamente 600 participantes dos estados do Piauí, Maranhão e Bahia, que vieram em busca de novas tecnologias e informações geradas no campo. Tivemos um dia bastante produtivo, com várias palestras nos estandes, abordando diversos temas nas culturas de soja, milho e algodão. Eu sou o Emílio Schmidt, da empresa Análise Agricultura de Precisão, e a gente trouxe aqui para o segundo encontro técnico da Vito Agro, o assunto de fertilidade, sobre fertilidade do algodoeiro. A gente abordou alguns temas importantes relacionados ao que o algodão come como cultura. Então a gente abordou temas específicos, como a correção de solo, tem que estar bem preparado para oferecer o melhor do solo possível para receber essa cultura do algodão. Também a parte da questão da adubação nitrogenada, que é muito importante. A adubação de potássio, que é a cultura do algodão, é uma das culturas que mais exige potássio de todas as culturas que a gente cultiva aqui no sul do Piauí. Então a gente tentou trazer de uma forma abreviada para o produtor e de uma forma simples o que ele precisa organizar dentro da sua fazenda, dentro do seu talhão, de melhor na fertilidade para receber o algodão e ter uma lavoura produtiva também. Na nossa estimativa a gente calculou 300 arrobas, já é uma produtividade que se alcança em algumas áreas que tem aqui na Quilombo, e altamente eficiente e altamente lucrativa com essa produtividade. A parceria com a Futoagro já está há anos com eles, e eles trabalham principalmente com as análises nossas, tanto de semente quanto de nematóides, de solo. E futuramente a gente está querendo mexer com uma parceria com eles mesmo, de consultoria mesmo. No ano passado eu tive, e esse ano manteve mesmo o padrão de qualidade, eu achei. Como eu falei no ano passado, a qualidade está excelente no evento, e realmente está mesmo. Esse ano novas parcerias, até que ano passado, a organização foi muito melhor, ano passado estava muito bem organizado e esse ano eles surpreenderam para melhor. Então eu estou achando o evento muito bom. Eu acho que a gente sempre espera melhorar, né? A gente sempre espera crescer. Mas a gente ouve de todos, a gente tem experiência própria, são pessoas extremamente competentes, são pessoas extremamente profissionais. Então eu acho que a Futoagro só tem a acrescentar em qualquer região que elas estiverem aqui no Piauí. Minha associação, nós congregamos hoje cerca de 200, 250 associados, produtores médios, grandes e pequenos. E nós temos levado as nossas pautas ao governo do estado. O estado do Piauí, a região nossa, dos cerrados piauiense, é uma região que carece de bastante infraestrutura, principalmente em questão de estradas e energia. Então nós temos feito uma interlocução muito importante, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Hoje nós temos uma atuação bastante grande na frente parlamentar da agropecuária em Brasília, na qual a ProSoja Brasil tem uma das cadeiras lá no Instituto Pensar Agro. E tentamos levar essas pautas e essas demandas fundamentais para o desenvolvimento da nossa região. Sobretudo uma região como a nossa, que é uma região de fronteira, a qual nós precisamos fazer essa interlocução. Infelizmente, nós dependemos do poder público, nós dependemos dos políticos que são os legítimos representantes da população. A associação tenta congregar a maior quantidade de filiados possível para que tenha, assim, um corpo unido, coeso e que some forças e esforços no sentido de estar levando as nossas demandas, seja estradas, seja energia, seja investimento em pesquisa, seja eventos como esse. Então, o nosso trabalho tem sido bastante voltado para essa interlocução entre o privado e o público. Bem, eu sou o Jonas Guerra, sou consultor na área de Algodão do Mato Grosso. A minha empresa é a Guerra Consultoria, onde nós atendemos, assistimos aos produtores que dedicam a essa atividade. Hoje, nós estamos aqui no Piauí, a convite do pessoal da Fitoagro e empresas parceiras, com a finalidade de trazer alguns conhecimentos sobre essa cultura e se o estado do Piauí tem ambiente propício para se produzir algodão a partir dessa safra. Nós acreditamos que o Piauí é favorecido pela condição de uma radiação solar muito boa e isso faz com que praticamente 90% da produção do algodão ela é dependente dessa radiação solar. Nós temos boas condições de solo, produtores bastante com características de buscar produtividades que compensem essa cultura, que é muito cara e o ambiente tem favorecido muito a esses primeiros produtores que estão dentro da atividade. Nós estamos aqui no Piauí, já próximo a essa serra aqui na Guaribas, onde nós temos uma área de 1.500 hectares já plantando algodão, já tivemos algumas experiências no passado aqui no Piauí e já no Mato Grosso nós já estamos há 30 anos lidando com essa cultura e a gente tem percebido em relação aos outros estados, Piauí tem sido um estado que oferta realmente as boas condições de ambiente para que o algodão possa se prevalecer nessas regiões e ter sustentabilidade em função das produtividades que já estão demonstrando a ter. Olá pessoal, meu nome é Sérgio Abude, eu trabalho na Embrapa Cerrados já há 37 anos trabalhando na Embrapa, durante todo esse tempo nós trabalhamos com a cultura da soja e estamos muito felizes de estar participando desse evento e que fomos convidados, né? Tivemos a oportunidade de fazer uma palestra falando para o pessoal sobre a gestão e o manejo para a obtenção de altos rendimentos de grão de soja frente às variações climáticas que nós temos cada ano. A cada ano nós temos uma característica de clima que ela vem se modificando em função da região, mas uma coisa que nós temos a certeza é de que essas variações, ou melhor, esses períodos em que nós temos com pouca chuva são períodos frequentes ao longo dos últimos anos. Então, para as nossas lavouras, o comum é nós termos períodos de veranicos, que são períodos que ocorrem durante a safra sem chuva. O produtor, para que ele tenha a certeza de que ele não vai ser surpreendido com a safra, é importante ele se preocupar que ele terá que fazer um investimento, principalmente na qualidade do solo, para que haja uma maior disponibilidade de água para a planta. Uma planta de soja, ao longo de todo o seu ciclo, ela precisa de aproximadamente 600 milímetros de chuva, ou melhor, 600 milímetros de água muito bem distribuídos. É mais ou menos 6 milímetros a cada dia que uma planta de soja precisa. Então, para que a planta consiga se desenvolver normalmente, é necessário que nós tenhamos um perfil de solo mais profundo. Se nós pegarmos uma planta de soja, como essa aqui que nós estamos vendo, vocês observam que o sistema radicular dela, ele se aprofundou muito no solo. Isso nos leva a crer que faltou muito pouca água para a planta. Um dos fatores que fazem com que ela reduza o ciclo é a falta de água. O outro fator é o excesso de calor ou temperaturas muito elevadas. Essa é uma região que nós temos uma luz bem disponível para a planta, nós temos temperaturas ideais para a planta, mas a gente tem o problema da falta de água que ocorre normalmente a cada safra. Então, quando o produtor investe em corrigir o solo, ele vai permitir que esse sistema radicular possa aprofundar muito mais no solo, buscando água em subsuperfície para suprir a necessidade da planta. Essa água vai permitir que essa planta consiga se desenvolver, colocando bastante entre nós. E nesses entre nós, é que estão as vagens da planta, que delas sairão os grãos e, de preferência, grãos pesados, grãos com um peso médio de 100 grãos bem elevado, para que o produtor possa ter lucros e ter alto rendimento em sua lavoura. Ao mesmo tempo, a planta necessita que essa água esteja disponível para que ela possa usufruir do seu metabolismo de forma bem funcional e sem que haja estresse para a planta. Quando esse metabolismo funciona perfeitamente, ela vai conseguir se defender melhor das doenças. Então, o sistema radicular não só ajuda a suprir a planta com a necessidade de água que ela tem, mas também da necessidade de água que ela precisa para que o metabolismo dela consiga funcionar bem e, consequentemente, ela consiga também se defender das doenças que normalmente nós temos. Então, em nossa palestra, nós procuramos abordar para o produtor que ele deve ter uma atenção muito especial com a época de plantio, para que ele consiga fugir dos problemas do estresse hídrico, das variações climáticas, escolher uma variedade com alto potencial genético, que isso é muito importante também para o desenvolvimento da lavoura, fazer um bom tratamento de semente, usar produtos confiáveis, fungicidas, inseticidas, usar produtos biológicos junto à semente, junto ao risóbio, para que tenha uma boa fixação biológica, um bom desenvolvimento radicular, lembrando que esse solo tem que estar muito bem preparado. Depois disso, é necessário ele ficar atento, que essa planta precisa se desenvolver bem e ele precisa manter essas folhas da planta saudáveis até o final do ciclo. Nesse momento, no final do ciclo, todos os fotoassimilados que estão presentes nas folhas, como nós podemos observar aqui nessa planta, esses fotoassimilados que estão presentes nessas folhas, eles irão translocar para o grão, garantindo que esses grãos tenham alto peso e o produtor atinja o objetivo da sua lavoura, que é ter altas produtividades. Mas, para isso, ele tem que ficar atento. É necessário, nas áreas em que nós temos grande variação climática, que ele invista muito no perfil do solo. O perfil do solo é que realmente vai dar a garantia para a obtenção de altas produtividades. Olá, meu nome é Vinícius Altoé, sou sócio-proprietário da Fitoagro, uma empresa de pesquisa e consultoria na região sul do Piauí. Estamos aqui encerrando o segundo encontro técnico Fitoagro, que aconteceu no dia de hoje, que teve aproximadamente 600 pessoas visitando o nosso evento. Foi um evento fantástico, superou as nossas expectativas e estamos aí aguardando para o próximo ano um número maior ainda de pessoas. Agradeço a todos que vieram, agradeço a equipe técnica nossa da Fitoagro, que teve o empenho em deixar todos os estandes, todas as áreas das empresas bem conduzidas, bem bonitas. E esperamos que o público também tenha gostado. Então, um grande abraço para todos, espero que tenha superado as expectativas do pessoal. Um abraço, até mais. Assim, concordando que a busca pelo conhecimento é o melhor caminho para a geração de resultados.